Eu sou a doutora em artes visuais a Malures, onde eu trabalho com as questões da arte digital e do sistema da arte, sobretudo a partir dos festivais de arte tecnológica. Mas a vez que eu vou apresentar para vocês hoje é um recorte muito diferente, porque eu estou bastante nessa minha mente na seleção da arte digital e do sistema da arte, então eu quis dar uma linha diferente para essa minha apresentação de hoje. Eu acho que ela dialoga bastante com o que vinha nos falando hoje amanhã, de onde era o que se expôs, depois o pessoal do Plutumano. Então, o título da minha apresentação, do Viva Publicidade, é um pouco uma chamada publicitária. Humanização, perdoe a humanização e experiências em arte digital. Muito influenciada por entrevistas que eu fiz com alguns artistas brasileiros, diretores, críticos, e sobretudo com dois, entre eles, o Bruno Nóbrega e também o Fernando Fugliano, dos Sai Artes, eu cheguei, eles me falaram, né, como seria importante a vista das gravações do sistema da arte, da arte, a partir de um entendimento prévio, né, que seriam essas questões do humano, da humanidade, das relações que se formam, né, entre os sistemas, os ecossistemas humanos ou não. Então, eu comecei a fazer o projeto, por exemplo, a primeira parte é bastante conceitual, onde eu abordo o filósofo Simon Bon, a partir de um livro dele, que fala de transmissões entre homens e animais. E a segunda parte é mais contextualizando, né, esse momento no qual me parece que as relações humanas vem sendo todos postos em xeque e também que há uma volta, né, reconhecer outros tipos de relações, tanto com organismos artificiais, quanto também com animais e com plantas, como ele mostrou o Luto e a Maluca da Manhã, para tentar entender um pouco como alguns artistas vêm desenvolvendo essas relações entre homens, natureza, animais, por meio da história da arte, onde finalmente eu chego na relação com a arte digital, a qual eu considero o contexto dessa pesquisa, arte, ciência e tecnologia, embora eu adote o termo arte digital por meio da estratégia de inserção política, né, como vocês puderam ver ontem. Bom, nessa primeira parte, voltada com os pensamentos sobre a questão do humano e do animal, eu me basei nessa luta que mandou, né, e nessa lição que lhe fazem, fazendo uma trajetória, buscando pensar a parte de filósofos e de teorias muito importantes para a formação do ser humano mesmo, e das relações que lhe desenvolvem com os meios, né, no qual está imerso. Então, a primeira lição, ele vai chegar ao ponto de dizer, né, de perceber, através desses filósofos, que ele vai desconstruindo e buscando compreender, né, que o homem é de uma natureza diferente daquela dos animais e das plantas. Mas, anteriormente, a isso, ele lembra que os pré-socráticos pensavam a alma dos animais, a alma das plantas e a alma dos vegetais de modo muito semelhante, né, e que algumas filosofias vão desconstruindo isso. E essa segunda lição que ele nos apresenta está vinculada ao fato de que o cristianismo, e, sobretudo, o cartesianismo, tornaram uma unidade ainda mais oposta à natureza e à questão dos animais, né. Pensando que eles não teriam nem instinto, nem inteligência, eles teriam muito mais como máquinas autônomas e comportamentos seriam mecânicos, né. Isso vai ser como o cartesianismo. Mas, a partir do século XV, se começou a perceber, se contou para isso, que os animais tinham comportamentos e muitos deles eram semelhantes aos comportamentos humanos. Não é à toa que Bruno Giordani, um dos pensadores a esse respeito, foi parar na fogueira, né. E, assim, um bom final dessa publicação, ele chega à conclusão de que existem ideias contemporâneas, sobretudo a partir do século XIX e XX, que evidenciam o comportamento animal e a sua proximidade, né, também, com o comportamento humano. Então, ali, eu fui lá para a neurociência e a neurobiologia, uma indicação até do termo de pangreano, a partir do Diopécio de Angé, né, onde ele desmistifica alguns pressupostos lançados por esses filósofos, que até mesmo se mudam a analisa, né. Então, a partir da neurociência, a gente se descobriu, né, que não existe mais uma autoridade de corpo e mente, que não existe, não existe mais uma oposição entre o natural e o cultural, e nem mesmo o entro espiritual e o material, o que nos tornaria mais próximos dos animais, né. Então, o Pierre de Angé, ele trata, trata, né, uma abordagem revolucionista, a partir do cristalidade, e reconhecendo o quanto ele foi importante, né, para pensar uma série de desculpas que hoje a neurociência tem condições de confirmar. E ainda aponta, né, a importância da linguagem e do processo evolutivo das espécies, e uma coisa que é muito interessante, que é uma área que você tem em algumas obras de ciência e tecnologia, que eu venho abordando, que eu vou poder mostrar para vocês, é a relação dos neurônios espelho, que são os contatos pelo isolat, que nos dão a noção de reciprocidade, que é colocar-se no lugar do outro, né, e estabelecer relações com esse outro. E é que eu, para mudar, vim uma citação antes de começar as outras questões, né, que diz assim, quando considero todos os seres, não como criações especiais, mas como descendentes em linha reta, de uns como seres que viveram muito tempo antes se depositassem a primeira camada da era simuliana, aí me parece que tais seres ganham a nobreza com esse posicionamento, né. Então, pensar a ideia de que os homens não são o centro do universo, que é um pouco do que se falou para amanhã. Então, a partir dessas leituras, de algumas descrições contemporâneas, né, essa segunda parte do artigo fala sobre humanização e animalização pensando em contradições contemporâneas, né. Ao mesmo tempo em que a gente vê no cinema alguns sucessos, como o vermelho, sempre ao seu lado, que contam histórias finais da amizade entre animais e humanos, a gente vê cada vez mais notícias, e abrimos o Facebook, né, dos horrores que muitos homens cometem contra os animais. Mas também encontrei, né, pensando nos festivais e nas mostras, uma quarta amostra internacional pelos animais que aconteceram em Curitiba, onde eram exibidos apenas filmes que traçavam essa linha entre homem e animal. A publicidade também tem mostrado vários exemplos dessa aproximação, né. Se a gente andar pelas ruas, vai ver, não sei como é aqui, mas a mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá, a cada esquina nasce um pet shop, né, que se prolifera, né. Você, as empresas, o Pet Friendly, as ONGs, agora eu costumo, a Santana lançou um clipe, o mês da semana, muito influenciado por um vídeo que ele viu no Facebook sobre uma academia que diz sobre maus-tratos. Então, ele fez um clipe até, nessa ONG, que acolheu a cachorrinha, né. E ao mesmo tempo, então, que se vê essas ações, a gente vê essas notícias terríveis, como foi o caso do Instituto Royal, do Instituto Royal em São Paulo, e estava em Alcâne, Canã, e na Ucrânia, que patrocinou uma linha de ursos e cachorros. Então, são tradições contemporâneas, como falou que essa era foi errada. Mas aí, nesse momento, o Pedro Gigi, que é um filósofo moderno, que ele nos lembra, né, voltando à publicidade, e as histórias como a do Instituto Santana, né, que, de certo modo, usa essas relações de homens e animais como promoção, né, e a gente encontra a história do marketing e da propaganda, né, do retomólogo, como incorporamos o espírito de 68, né, ou seja, uma crítica do consumo alienado, valorizando a verdadeira experiência, e fazendo com que nos torneemos pessoas melhores de uma de hoje, por hoje de falar nisso, né, mas é preciso reconhecer também que esses filmes, essas propagandas, elas contribuem para formar um consciente coletivo e ampliar essas leis de experiências e essas relações, né, que nos aproximam de outros modos de experiência. Mas nessa publicação que a gente, que é a primeira como tragédia, depois como farsa, de 2011, ele fala, ele volta a lições da psicanálise e em um subcapítulo, ele fala sobre o humano, o demasiado humano, onde ele lembra quanto pareciam humanos e refinaram, pelos refinados gostos artísticos e musicais, Hitler e a sua truque de nazistas, né. Então, para a gente pensar um pouco nessa questão do humano e da aproximação de um animal. Enquanto a área de entretenimento, eu sempre olho muito no canal Animal Planet, e ele tem esses olhos que me chamam a atenção, e o que eu queria quando eu escrevi esse artigo, né. Surpreendentemente humano, eles voltam esse canal. E eu fiquei pensando com as notícias de violência, e as imagens de violência, será que a gente pode pensar na hipótese do suplementemente animal em relação a essas questões de violência e tal? E daí eu chego, né, nessa relação com a arte. E durante toda a história da arte, a gente vê imagens que retratam, representam, estudam ou apresentam os animais, né, no contexto social dos homens. Então, eu vou passar muito rapidamente as imagens, porque são muitas, né, mas desde o Renascimento, obras clássicas, muitos crães aparecem, tanto e só as maturadorias, né, com essas imagens. Inclusive, teria milhares de outras, né. E é que eu chego aos contemporâneos, como o Damien Wirst, né, com essa obra, essa versare, de uma ponteira partida a um lei, exposta, né, querendo questionar várias coisas, mas também imerso na problemática, né. Ou então, nesse caso estranho, que é o do Guilherme Kabuki, que ele deixou, ainda não se sabe, certo, porque o artista não esclareceu. Ele deixou um cão numa galeria de arte, morri de fome, era o que pegou na rua, e eu morri de fome, né. E houve, inclusive, vários protestos contra ele, por ativistas, e é uma maneira meio controvérsia, né, de protestar. E a Tia Bel é uma outra artista super polêmica, que ela tenta defender o direito dos animais, mas expondo, né, os próprios, o próprio, o próprio agor, o próprio sacrifício dos animais para questionar. Então, eles estão imersos na própria crítica, né. Já uma estrutura muito mais engajadora, interessante, eu consegui observar por meio da Gatrini Trade, que é um artista que, em conjunto com o Nori Perfogo, fizeram uma performance onde ela se submetia a testes que são realizados nos animais em uma vitrine de uma loja de cosméticos livre de qualidade, né, que eu trouxe umas imagens e ela se submetendo a esses testes. Só que, inclusive, ela reuniu assinaturas, né, para que se proibissem os testes dos animais nessa performance que ela fez. Só que o detalhe é que, embora ela tenha centrado, se submetido às mais diversas estruturas, ela foi de pra casa. Eu tenho uma matéria que eu li a respeito e diz que ela foi pra casa. Então, muitos animais são mortos depois dessas coisas todas. Mas, ali, a gente chega com a arte digital, né, que é a produção que se construiu a partir dos anos 90, nem vocês estamos em um evento de arte digital, acho que nem é preciso eu falar o que é arte digital, né. Mas, é uma produção que não apenas representa, apresenta ou usa o próprio sacrifício para falar sobre os horrores que o homem faz desses animais, né. Mas, estuda seus comportamentos e proporciona à humanidade a provisitação dos seus sentidos focados no reconhecimento do outro, no caso dos animais, das plantas e das formas de vida aparentemente invisíveis, mas que movem o planeta. Então, quando Ana Barros, olha, quando Ana Barros traz à tona as filtrações no interior de uma terra de mais de 200 milhões de anos por meio da Ana Marte, ou quando o grupo Poéticas Digitais, que vocês viram a apresentação do Gilberto, né, mostra o Barretas da Moreira, sacudindo-se pelo excesso de poluição, ou quando ele tem seus fluxos de um rio que se esconde sobre a terra, ou quando o mundo nobre nos permite interagir com a planta como uma espécie de sopro da vida, e mesmo quando o Saiapos leva uma plantação artificial para o espaço positivo e demonstra como nossa presença e esse ambiente interfere na nossa movimentação e poderia citar também a Malu com o projeto de Alcançadeiras, né, todos estão tornando visíveis outros modos de existência, outras maneiras de organização social, evidenciando relações sensíveis, poéticas e críticas sobre a relação do homem com o povo no qual está imerso. E aqui tem também paralelo, né, alguns artistas como o Eduardo Pucato na arte, na bioarte, né, e o polêmico caso da Coeira Alva, que eu acredito que se aproxima muito mais dos artistas como o o Enrique, a Tipe Béu e o Rabu. Mas é uma luz da programática, né, porém imerso e médicos. aqui tem as imagens da obra da Ana Paltes que trabalha com o Manoarte, das Amoreiras que jogaram com o motor, do Lúcio Móbrega, do Neta Campo, da Coelha Alva. E aqui, então, eu chego, né, em algumas pesquisas que eu fiz e o potencial que alguns artistas oferecem ao público de experienciar, de ter os seus sentidos expandidos, experienciar outros modos de extintações, de sensibilidades, né, de alguns animais. Como essa obra que nos proporciona, você coloca um capacete com a imagem de que você vai tateando e ele aumenta em cinquenta vezes a sua visão. Então, isso proporciona também ver como uma formiga. Ou, então, esse outro tem uma perna lá em cima que é o teto que eu tô nervosa e te coloca como uma girafa em um nível superior. Alguns artistas têm investigado essas relações não só de comportamento, mas também de experiência. E a Carolina Sobeca é uma das artistas que participou do Pai e o Pai e está em análise dos festivais porque eu percebi que são vários os que abrangem esse tipo de produção. É uma artista que expôs essa obra chamada Smith, onde, num espaço público, ela fazia parte do Pai e o Pai, a artística interativa, onde um cão respondia aos movimentos de um homem nela dentro do público que interagia com o rei. Então, ela usava o Fabinho com a água, fazia uma série de relações conforme o movimento do público. Essa outra obra dela que eu acho mais interessante, essa criatura imita os gestos da pessoa. Então, se a obra é a boca, a criatura tem a boca. E aí, a gente vai criando uma ideia que me parece partir dos neurônios espelhos do isolatio, que é a ideia de se colocar num lugar do outro, dessa aproximação toda. E aqui, o ano passado, aconteceu um festival chamado ENTER, de arte, ciência e tecnologia, e entrada, com o tema biólogos, pensando as relações entre organismos vivos, seres humanos, e organismos artificiais. Daqui, saiu essa obra chamada Micro-Tex, onde a Marura, ela consegue capturar a imagem de microscópios invisíveis ao olho nu, micrópios de suco invisíveis ao olho nu, através de um microscópio, e ela faz algumas animações a partir dele, tentando humanizar esses animais. também tem, em termos de eventos, que tem tratado dessas temáticas, o hiperorgânico, como o Ludo mencionou, que é o amanhã, mais voltado à questão dos organismos líquidos, da telemática. Também o Vida, a arte de vida artificial da telefônica, e o Ores Eletrônica, um prêmio que tem destacado alguns artistas que trabalham nessa linha. E aí, já finalizando, então, eu vou trazer essa obra do Coimbo do Marlin, que em 2012 ganhou vida, primeiro lugar, com essa obra chamada, não sei se é assim que pronuncia, tá? PGNPO, no qual ele utiliza a biotecnologia para pensar as combas no ecossistema urbano, propondo a combinação de um alimento que faça com que as combas escrevem sabão, que ao invés de poluir as cidades, para que a obra, elas vão lá comer e comem esse detergente, digamos assim, que não afeta o seu organismo, mas que não produz o gerocidade, e isso diminui o risco de extermínio para essa espécie, né? Então, na verdade, eles seriam muito bem-vindos nas grandes cartazes que são tomadas pelas poucas. E esse mesmo artista tem uma obra que eu acho muito interessante, chamada Light Support, na qual ele direciona a ideia que maturam, com os meios de comunicação, como esse de santo corpo humano, para os animais. Então, ele propõe que a grande das máquinas nos manterem vivos, que se possa aproveitar o potencial dos animais e a sua relação com os humanos, vou até mostrar para vocês aqui como funciona, eles seriam o suporte da vida de algumas pessoas enfermas. Os cães da raça Galro, eles são criados para a corrida, como comercial, e quando eles fazem cinco anos, eles são ativos, são mortos. Então, esse artista utilizou essa ideia, pensando que esses cães poderiam se tornar amigos e o suporte da vida dos seus novos donos. Então, a partir desse sistema que ele desenvolveu, a partir do científico isso, a respiração desses cães pode ajudar as pessoas que têm problema pulmonar. Eles não precisariam ficar correndo horas para isso, ou se desgastando, eles teriam uma vida normal, mas teriam esse suporte sempre vinculando a pessoa. E, quando a pessoa tivesse com o limpo de ar, ela ficou com o dali esse cão, pintando nessa esteira, com a gestorinha na sua frente, e ele estaria se exercitando, como ele fez a vida inteira, mas não com um fim comercial, mas com um fim de salvar a vida daquele ser humano, e também de ser salvo por ele. Ele propôs também a ideia muito mais polêmica, mas de desenvolver uma ovelha transgênica, um clone, de uma ovelhinha, onde esse clone acompanharia vir ter o seu dono e poderia, durante o dia, circular pelos pastos e a noite ajudar nas transgênica, nas remodiárias e na troca de sangue com o seu dono. Mais uma vez, o sistema que ele desenvolveu. Um outro evento que me fez pensar sobre isso, a sua suma, é a nossa universidade na Galeria de Arte Digital, está aberta, primeira, na América Latina, e entre as aulas que eu estudei para falar foi uma realizada pelo Laboratório do Leite, que trata de um fluxo entre o ambiente virtual e o ambiente real. Só para fazer a conclusão. Então, desse modo, acreditamos que a arte poderia ajudar a construir uma nova consciência sobre esse tempo e que ela pode nos ensinar lições sobre a convivência entre as espécies, sobre os outros modos de organização sociais, estimular um novo tipo de homem e de animal, levando em consideração sobre as cientistas e tecnológicas. A arte digital é a arte que nós temos e espera que ela possa avançar cada vez mais nas propostas que nos lembram quanto animais ainda somos, buscando um equilíbrio real e com a natureza com os sujeitos da obra que é tratada na galeria da fiesta. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto